Olá pessoal, bem-vindos à Ilha de Itamaracá, é gente, é o nosso passeio aqui hoje, tá? Primeiro eu vou começar com a Ilha da Coroa do Avião, aí depois eu passo para a parte do Forte Orange para trazer para vocês imagens, tá bom? Em primeiro lugar, eu gostaria de até frisar isso aí, deixar para vocês uma curiosidade sobre a ilha. Muita gente se pergunta por que a coroa do avião, né? Se nem formato de avião ela tem, né? Duas coisas, em mil, por volta de 1535, o navegador Duarte Coelho, ao passar aqui, ele registrou em suas cartas náuticas esta ilha como croa dos passarinhos, não era nem coroa, era croa, entendeu? Com o passar dos anos do tempo, foi se adequando e hoje se chama coroa, entendeu? E na década de 40, um avião da Força Aérea Brasileira, ele fez um pouso de emergência aqui, um pouso forçado, entendeu? Aí as pessoas assimilaram uma coisa à outra e a partir daí, passou a se chamar coroa do avião, por conta desse incidente que teve aqui na ilha, beleza? Vamos nessa? Vem com a gente mais um vídeo, vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí